Esse é um dos portáteis mais bonitos que eu já vi e você precisa conhecer O A30, o mais recente lançamento da marca Mio Ele entra no mercado para rivalizar com o RG28X e o Ampou XU Mini M, na categoria Ultra Portátil Quem viu reviews do Mio A30 por aí? Se viu, deve ter ficado com o pé atrás para adquirir Muitas perguntas foram geradas Será que ele presta? Vale a pena adquirir? Sejam bem-vindos a Arcade Fan, Michael aqui Hoje é dia de analisar e deixar minhas opiniões sobre o Mio A30 Vamos explorar suas especificações técnicas, analisar seu desempenho E até sistema operacional alternativo eu vou mostrar como instalar nesse vídeo Fica até o final e depois me diga o que achou desse portátil aqui nos comentários O portátil não vem em uma caixa Eu particularmente gosto que venha em caixa pela experiência do unboxing e depois pelo desprazer de tirar pó das caixas Vem nesse bag rígido que é excelente Protege bem o portátil Tem o logo da empresa Modelo e esse simpático Game Boy estampado Olha só esse zíper em formato de controle Essa empresa desde o Mio Mini é referência de design no mercado Só cagaram aqui na parte de trás Made in China Não né? Mas tudo bem O legal de vir com esse case é que vai te poupar de ter que adquirir um para levar esse portátil por aí Abrindo o bag temos o portátil dentro desse saco plástico No compartimento temos um cabo USB, um adaptador USB-C para fone de ouvido 3.5mm, uma película para tela e o manual do produto Vamos ao portátil Olha que coisinha linda O design do Mio A30 é extremamente nostálgico Esse acabamento parece algum metal, acho que é alumínio A referência aqui é clara Aquele controle do Nintendo Famicom Esse portátil está disponível em 4 combinações de cores Preto e cinza, cinza e preto, branco e preto e esse vermelho e dourado que adquiri A qualidade de construção é ok Tem alguns detalhes que deixam a sensação de produto barato E na verdade é Uma rebarbinha aqui e ali O aspecto do plástico para o meu gosto Apesar de ser fosco, eu achei um pouco liso No geral é ok, é honesto pelo preço Como o Mio A30 é muito pequenininho, falar de ergonomia é até perda de tempo Então vou ser breve A experiência é boa se pensar no tamanho desse portátil Com o D-Pad e botões deslocados mais para cima Você tem uma experiência menos cansativa do que por exemplo no RG28X Não me entenda mal, não é bom jogar em nenhum desses portáteis por muito tempo Na parte da frente temos o D-Pad O toque é super macio Quando acionado, desce até a altura adequada Ficando por volta de 1mm para fora da carcaça Bem parecido com o que tínhamos no Mio Mini Plus Fazendo o teste no jogo contra, aparentemente não passa no teste Apertando para baixo, você nota que o mínimo de movimento para os lados Você já aciona a diagonal Não exatamente é um problema Até porque dependendo do jogo de luta É até vantagem as diagonais serem acessíveis Logo abaixo do D-Pad Temos um controle analógico Que vai ajudar muito durante a emulação de Nintendo 64, Trimcast e PSP Mas vamos com calma Nem tanto pelo analógico Eu digo mais pelo desempenho desse portátil Mais para frente você vai entender por que Os botões da face ou botões de ação São pequenos Bem macios E descem até a altura correta quando acionados Cumprem bem o seu papel Temos os botões Start e Select aqui do lado direito O acionamento é com botões tipo aquele de mouse Para terminar a parte da frente Temos o único alto-falante do portátil Que é ideal para você curtir em volumes médios Se aumentar muito vai ficar meio estourado Na parte de baixo temos o único slot para cartões de memória Segundo a loja Ampol Suporta até 512GB nessa porta Mas não faz tanto sentido ter um cartão desse tamanho Num portátil desse O portátil veio com um cartão de 64GB Que sinceramente era melhor não ter pedido esse cartão São aqueles sem marca Não dá para ter certeza até quando ele vai durar Então faça a coisa certa Compre um cartão de memória de qualidade Na parte de cima temos os botões de ombro Que são em linha e você consegue acionar praticamente de qualquer ângulo Como no Mio Mini Plus Os botões são de clique de mouse Mas definitivamente o barulho é quase nulo Confira o comparativo com o concorrente da mesma categoria Aqui tem os dois botões para controlar o volume O botão de menu E a única entrada USB-C Para carregar o portátil E serve como saída de áudio É só plugar o adaptador 3.5mm que vem no produto E usar o seu fone de ouvido Na lateral esquerda não temos nada Para finalizar Na lateral direita temos o botão para ligar o portátil É só segurar por alguns segundos E o LED do ladinho liga Indicando a inicialização Coisa linda demais até aqui O portátil se mostra superior Se compararmos com portáteis da mesma categoria O Mio A30 tem 12.7cm de comprimento 5.8cm de largura E 1.5cm de altura Veja o comparativo com outros modelos horizontais Primeiro com o RG-ARC Agora com o RG-505 O TRIMO E Smart Pro O RG353PS O RG-B30 O RG35XXH E para finalizar O RG28XX Que é seu concorrente direto E vem com as seguintes especificações técnicas O CPU é um Allwinner A33 Quad-Core Com núcleos Cortex A7 Setado a 1344 MHz A GPU é a Mali 400 MP2 Para auxiliar esses dois O sistema conta com memória de 512 MB de DR3 Um pouco ultrapassada, hein? A tela é de 2.8 polegadas IPS Com resolução de 640x480 O sistema é Linux Uma das coisas que chama a atenção Nesse portátil tão pequenininho É que tem Wi-Fi 2.4 GHz Para retroactivements e multiplayer via rede Durante o vídeo vou falar mais sobre isso Conta com uma bateria de 2.600 mAh E segundo o fabricante tem autonomia até de 5 horas Em plataformas mais pesadas vai te garantir No mínimo 3 horas de jogatina O carregamento é feito em 5 volts E maior ou igual a 1.5 Ampere Utilize apenas os cabos tradicionais USB-A para USB-C E um carregador original Tem um alto-falante e saída de áudio Via adaptador USB-C para 3.5 mm E tem também motor de vibração para jogos compatíveis Quem viu a live de unboxing e primeiras impressões Já viu que o sistema de fábrica do Mio A30 É o calcanhar de Aquiles desse portátil Apresenta vários problemas de funcionamento O retroactivements, depois de habilitado Parece descartável Funciona uma vez e depois não loga mais Esse hardware aguenta consoles mais antigos Até o PS1 com folga Mas o sistema não deixa ele trabalhar direito Alguns jogos, por exemplo, de Super Nintendo Acabam não tendo performance máxima Muitas vezes o sistema trava ao sair dos jogos Enfim A experiência com certeza é frustrante Para todos que adquiriram Ou vão adquirir o Mio A30 Fica calmo Tem alternativa para melhorar isso E eu vou mostrar ainda nesse vídeo Antes de continuar com a solução para o sistema quebrado Para quem pediu esse portátil sem o cartão de memória Ou quer trocar o cartão que veio de fábrica por um de qualidade Fica a dica Vou demonstrar como preparar um cartão para o seu portátil Insira o cartão de memória no PC Com o adaptador leitor de cartões Abra o Rufus Selecione o cartão no Dropbox Em seleção de boot Deixe na opção não inicializável Limpe a caixa de nome de volume Em sistema de arquivos Selecione FAT ou Large FAT32 Verifique se está marcado formatação rápida Desmarque as duas opções seguintes Agora é só clicar em iniciar O processo é bem rápido Saiu uma atualização de firmware no mês passado Eu sempre recomendo fazer Vou deixar o link na descrição do vídeo Acesse a pasta Temos um arquivo de instruções para atualização E o arquivo IMG Com o cartão no computador Baixe o arquivo IMG para a raiz do cartão de memória Conforme instruções do próprio arquivo TXT Retire o cartão do computador Agora No seu portátil com ele desligado Insira o cartão Plugue o cabo do carregador E durante esse processo Jamais retire o cabo do carregador Você pode corromper a inicialização do sistema Até que você faça o processo correto até o final Então carregador sempre conectado Segure o botão Power até aparecer a tela de atualização No manual de instalação Diz que esse processo leva entre 5 e 8 minutos Aqui com certeza levou mais do que 10 minutos Mas eu usei o cartão de fábrica para isso Então é importante utilizar um cartão de qualidade para fazer esse processo Paciência nessa hora O portátil desliga quando terminar de atualizar Se acontecer algum imprevisto durante esse processo O sistema deixa de iniciar Caso isso ocorra Grave a imagem Unbrick No cartão Micro SD usando Rufus Selecione o cartão no Dropbox Agora selecione a imagem Clique em Iniciar Assim que terminar Insira o cartão no portátil Conecte o carregador Na tela vão aparecer esses bugs Aguarde o processo até que o portátil desligue Formate o cartão novamente em FAT32 E refaça o processo de atualização do firmware Com o firmware atualizado e o cartão limpinho Não vou nem falar do sistema de fábrica que é quebrado demais A boa notícia é que existe o Spruce OS Um sistema operacional alternativo criado pela comunidade Com ele o MioA30 funciona como deveria Você terá uma boa experiência de emulação E sem os problemas do sistema original Baixe o pacote do Spruce com o cartão no computador Descompacte todas as pastas direto para a raiz do cartão de memória Eu uso o 7-Zip para isso Aguarde até terminar a cópia Quando saírem atualizações do Spruce Você não precisa formatar o cartão de memória Para manter seu sistema na última versão Na página do desenvolvedor Ele recomenda que você apague tudo do cartão Exceto as pastas BIOS, ROMS e SAVES Assim você faz a atualização sem perder nada importante Assim que terminar de descompactar o Spruce Você pode copiar os arquivos BIOS e ROMS Nas respectivas pastas Eu deixei o link para o site da MioA30 Onde você encontra a imagem original do portátil Por motivos superiores Eu não posso mostrar mais daqui para frente Mas para referência Os arquivos de BIOS no sistema original Ficam nesse caminho No Spruce fica na raiz do cartão Dentro da pasta BIOS Eu acho que com isso você já consegue ligar os fatos As pastas ROMS ficam no mesmo lugar É só usar a mesma lógica que falei sobre as BIOS Para obter os brindes que vem de fábrica Minha recomendação é ir colocando os jogos que você já tem Fazer uma seleção Afinal vem muito jogo no cartão de fábrica O que pode ser ruim até para encontrar o que quer jogar Por isso recomendo que faça uma seleção Aqui dentro da pasta ROMS tem várias pastas Cada uma correspondente a uma plataforma Várias delas estão com o nome abreviado Por exemplo, GBC é onde vão os jogos de Game Boy Color MS é onde você coloca os jogos de Master System Na pasta PS vão os jogos de Playstation 1 E por aí vai Terminada a cópia das BIOS e jogos Remova o cartão com segurança Insira no portátil e ligue Ao iniciar pela primeira vez O sistema Spruce termina a instalação É só aguardar aparecer esse menu Esteticamente muda só o tema E aqui no menu vamos nas configurações Vou mostrar para vocês algumas opções úteis Para o bom funcionamento desse portátil Você pode ajustar o brilho da tela por aqui Ou utilizar um atalho Start mais L1 ou L2 Que faz o ajuste do brilho Inclusive durante os jogos Você pode modificar a linguagem do sistema O tema Mas o principal motivo de vir até aqui É para mostrar onde você calibra esse joystick analógico Sim, ele pode ficar meio doido em algum momento Agora aperte A Na tela pede para você girar o analógico na posição máxima Faça algumas vezes A mensagem vai mudar Pedindo para você deixar o analógico parado Aguarde mais alguns instantes E se demorar mais do que 10, 15 segundos Aperte o botão B para voltar Na opção Joystick Test Você confere se a calibração deu certo Como diria DJ Rogerinho Se ficar Tortão para a esquerda naquele pique Não muda nada É só fazer de novo a calibração do joystick Nessa opção Você confere a versão do Spruce E do firmware do Mio A30 Mostra a capacidade do cartão E o espaço disponível Aqui habilitamos o Wi-Fi Basta inserir as informações da sua rede sem fio Tem diversas outras opções Eu considero um extra Dá uma conferida com calma E como sempre Qualquer dúvida é só chamar nos comentários Vamos acessar agora os apps Para usufruir do Wi-Fi que acabamos de configurar Acesse o Retroach Essa interface confunde muita gente, não é mesmo? Mas é tranquilo Vamos mexer em uma coisinha só por aqui Vamos habilitar os Retroachievements Que é um sistema muito legal de troféus Como no Xbox ou no Playstation Só que para jogos retro Crie uma conta no site Retroachievements.org Ou utilize uma conta que você já tenha Habilite essa opção Insira o login E a senha aqui Deixe desabilitado a opção Hardcore Se não, o Retroach bloqueia Save State e Load State Você pode fazer diversas alterações por essa interface Mas Se não tem as manhas não entra não Se é a instrução de um profissional Entenda bem o que você está fazendo por aqui Para não bagunçar as coisas Para finalizar o Retroach Não esqueça de voltar até o menu principal Agora em Configuration File Selecione Save Queue and Configuration Agora retorne e saia em Exit Retroach Volte ao menu principal Agora acessando Games Temos todas as plataformas separadas com ícones Bem minimalista Eu gostei muito desse tema padrão Ele é bem discreto Acessando qualquer das plataformas Temos uma opção interessante por aqui Apertando o botão X Você pode trocar o core da emulação Caso aconteça algum problema de performance Durante a jogatina É só selecionar outro No geral Os padrões que vem nesse sistema Configurados são excelentes Há também a opção de dar aquele boost Na performance em jogos mais pesados Ou até nerfar o processador Para economizar bateria Em sistemas menos exigentes Recomendo que deixe nos padrões mínimos possíveis Se houver algum engasgo em algum jogo É só subir um degrau Minha recomendação é que não utilize A opção 1512 MHz Vai aquecer bastante o portátil E a bateria vai ter menos autonomia Deixe no máximo 1200 MHz Você vai ter performance aceitável E não vai esquentar tanto o portátil Diga-se de passagem Esse bichinho esquenta bem Acessando qualquer jogo Aperte o botão Menu ou Home Temos um menu bem simples Que já é tradicional nos modelos da marca Podemos salvar e carregar o estado do jogo Aqui tem 10 slots para fazermos isso Selecionando Retroach Temos a interface completa do emulador Para fazer ajustes avançados durante a emulação Na opção NetPlay Não é assunto para agora Estou preparando um vídeo exclusivo Sobre o Multiplayer via rede Fica ligado no canal Tem a opção para Reset E também para sair do jogo Com o Spruce Há outros atalhos para sair do jogo Não só pelo menu Apertando Start mais Select Nessa ordem Sai do jogo Select mais Start Abre esse menu de opções Apertando B O jogo é encerrado E volta para o menu Apertando Start O sistema faz o Save do jogo E desliga o portátil Quando você conseguir ligar novamente o seu portátil A ideia é voltar diretamente para o jogo Mas é bem estranho Precisei de algumas tentativas Até conseguir ligar novamente o portátil Mas volta para o jogo O Mio A30 foi anunciado com suporte a diversos retro games Confira algumas plataformas em ação E aí Tchau, tchau. 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 A emulação de Nintendo 64... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Os jogos rodam no Retroart com o core Muppin 64 Plus e o plugin Glass 2, que é bem preciso. Em contrapartida, é mais pesado que o Parallel 64 ou Muppin 64 Plus com o plugin Rise. Considere essa plataforma um bônus até lançarem um desses dois para o portátil. Dreamcast, PSP, você vai conseguir rodar por aqui. Pouquíssimas coisas. O sistema acaba travando na maioria dos jogos dessas plataformas. Já falei que o portátil esquenta um pouco demais, né? Então, provavelmente é por isso. Como eu disse, Nintendo 64, Dreamcast e PSP são plataformas que não estão performando bem aqui no Mio A30. Então, considere como um bônus. Se você tem esse portátil e testou jogos dessas três plataformas, conta qual jogo e como foi sua experiência aqui nos comentários. Falando em interação, criei uma comunidade no Discord, para tirar dúvidas, trocarmos ideias, experiências e conhecimentos. Dá uma chegada por lá, eu deixei o link aqui na descrição. Agora chegou a hora. O que mais gostei e o que menos gostei no Mio A30. Começando pelo que mais gostei. De longe, é o mais bonito dessa categoria de ultraportáteis. A concorrência não ajudou muito também, né? Quase não existe concorrência. Só temos o RG28XX e está chegando o Magic X XU Mini M. Nome doido, né? E eu iria além. Este é um dos portáteis mais bonitos de todos. O design pega muito na nostalgia. Eu gostei demais. Os controles, the pad, botões, gatilhos, como lá no Mio Mini Plus, são uma delicinha de apertar. Os comandos são bem precisos para quem gosta de jogos de luta, por exemplo. Eu curto bastante recursos como retroarchivements. Com o Wi-Fi integrado, não só isso é possível. As possibilidades de desenvolvimento de ferramentas úteis é questão de tempo. Coisas como scrapper, para baixar as capas direto pelo aparelho, transferência de arquivos e até atualizações de sistema via rede. Finalizadas as coisas que eu gostei, vamos às coisas que não gostei nesse portátil. O sistema de fábrica é um completo lixo. Não conte com ele para nada, como eu não contei durante esse vídeo. É só conferir um pouco da live de unboxing, que você chegará à mesma conclusão que eu. Para evitar a frustração, mostrei como instalar o Spruce. Funciona bem. Eu fiquei incomodado com o calor gerado durante o uso desse portátil. Em plataformas leves, isso não acontece. Mas, se você estiver com o Wi-Fi habilitado e jogar Nintendo DS e Nintendo 64, as coisas ficam estranhas, a ponto de incomodar. Dreamcast PSP nem se fala. Por isso, é importante selecionar velocidades menores de clock do processador, apertando X nas plataformas. O sistema Spruce está bem legal, mas ainda precisa de tempo para definirem o equilíbrio. Na real, mudar essas velocidades mudam poucas coisas de fato. No caso, só o aquecimento mesmo. E o calor, ó! Para você chegar a notar que uma coisa está quente, já pode considerar ruim a solução térmica desse portátil. É normal esquentar, mas eu achei demais nesse modelo. Durante os últimos vídeos, tenho aberto os portáteis para ver se é seguro usar. E, felizmente, não temos o processador nem a memória próximos ou encostados da bateria. Esses componentes ficam na mesma face da placa que ficam os botões e a tela. Menos mal, né? Em resumo, o Mio A30 é um ótimo dispositivo portátil para quem ama retro games até o PS1 e o Nintendo DS. As plataformas Nintendo 64 Dreamcast PSP não adianta. Não compre esse portátil se o foco é emular essas plataformas. A performance não é boa na maioria dos jogos e vai esquentar bem o portátil. Se vale a pena ou não adquirir o Mio A30, é uma questão bem pessoal. A minha indicação é para você que busca a portabilidade máxima, quer se divertir com jogos até o PS1, em qualquer lugar e a qualquer hora. Com Wi-Fi de quebra-desbloquear, conquistas com retro-arquivements. O design é belíssimo e os controles são ótimos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e o hype. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações assim que sai vídeo novo por aqui. Sobrando aquele cascalho por aí, já sabe. Por menos de R$3,00 por mês, você se torna membro e tem acesso antecipado aos vídeos. Com esse valor, você patrocina novos itens e, consequentemente, novos vídeos como esse no canal. Na tela, eu deixei a playlist de outro portátil super interessante. Deixei também um vídeo especial, que eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo!